No Brasil, o Natal não tem neve nem frio. Se Papai Noel morasse aqui, ele seria muito mais moderno, radical e cheio de atitude. Porque aqui o Natal é quente. Natal Radical Pia. Toda loja é até seis vezes sem juros. Camiseta regata, R$ 16,90. Blusa feminina, R$ 10,00. Short masculino, R$ 19,90. Camisa masculina, R$ 19,90. Natal Radical Pia. Dê um presente que é a cara do verão.